Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud O estado neurótico comum Senhoras e senhores, depois de, em nossas últimas discussões, termos realizado parte tão difícil de nosso trabalho, abandono temporariamente o assunto de nossas palestras e me volto para os senhores. Pois sei que estão insatisfeitos. Imaginarão de outra forma uma introdução à psicanálise. Esperavam escutar exemplos cheios de vida, e não teoria. Dizem-me os senhores que, quando lhes expus a analogia no térreo e no primeiro andar, compreenderam algo sobre a causação das neurúruses, mas que eu deveria lhes ter passado observações reais, e não histórias inventadas. Ou que, quando inicialmente lhes relatei dois sintomas Oxalá não tenham sido inventados também e descrevi a solução e a relação deles com a vida dos doentes, ficou claro para os senhores o sentido dos sintomas, Os senhores, esperavam, pois, que eu prosseguisse da mesma forma. Em vez disso, ofereci-lhes extensas teorias, difíceis de aprender e jamais completas, as quais sempre se juntavam coisas novas, trabalhei com conceitos que ainda não lhes havia apresentado, Passei da exposição descritiva à concepção dinâmica, e desta a que chamei econômica, tornei difícil compreender quais termos técnicos empregados tinham o mesmo significado, alternando-os apenas por razões de sonoridade, fiz surgir diante dos senhores concepções abrangentes como as dos princípios do prazer. E da realidade e da herança filogenética, e, em vez de introduzí-los em uma matéria, fiz apenas desfilar ante os seus olhos algo que se distanciou cada vez mais dos senhores. Por que não comecei minha introdução à teoria das neurúruses com aquilo que os senhores próprios conhecem dos distúrbios neuróticos e que há tempos despertou seu interesse? Com a singularidade das pessoas nervosas, com suas reações incompreensíveis ao contato humano e às influências exteriores, com sua irritabilidade, sua imprevisibilidade e sua inépcia. Por que o Senhor não procedeu passo a passo, desde a compreensão das formas mais simples e cotidianas até os problemas dos fenômenos enigmáticos e extremos dos distúrbios neuróticos? Sim, meus senhores, não posso deixar de lhes dar razão. Não estou enamorado da minha arte expositiva a ponto de atribuir particular atratividade a cada uma de suas imperfeições. Creio, também eu, que teria sido mais vantajoso para os senhores se eu tivesse procedido de outra forma era, aliás, minha intenção. Mas nem sempre conseguimos pôr em prática nossas intenções sensatas. No próprio assunto há sempre algo que nos comanda e nos desvia de nossas intenções iniciais. Mesmo uma tarefa tão modesta como ordenar um material bem conhecido não se sujeita inteiramente ao arbítrio do autor, ela se cumpre como bem entende, e tudo o que podemos fazer é nos perguntar, posteriormente, por que seu cumprimento resultou dessa maneira e não de outra? Uma das razões para isso, provavelmente, é que o título Introdução à Psicanálise já não se aplica a este segmento, que deve tratar das neuruses. A introdução à psicanálise compreende o estudo dos atos falhos e do sonho, a teoria das neuruses já é a própria psicanálise. Não acredito que, em tão pouco tempo, eu poderia dar a conhecer aos senhores o conteúdo da teoria das neuruses de outra forma que não essa, tão concentrada. Tratava-se de expor, em sua conexão, o sentido e a importância dos sintomas, as condições externas e internas e o mecanismo da formação desses sintomas. Foi o que tentei fazer, está aí, basicamente, o núcleo daquilo que a psicanálise tem hoje a ensinar. Nessa exposição, muito precisava ser dito sobre a libido e seu desenvolvimento, e também alguma coisa sobre o eu. Para as premissas de nossa técnica, para as grandes concepções do inconsciente e da repressão, ou resistência, os senhores já haviam sido preparados pela introdução. Numa das conferências seguintes, descobrirão também a partir de que pontos o trabalho psicanalítico tem sua continuidade orgânica. Por enquanto, não ocultei dos senhores que todas as nossas descobertas decorrem do estudo de um único grupo de afecções nervosas, as chamadas neurúruses de transferência. O mecanismo da formação dos sintomas, cheguei a investigá-lo apenas no tocante à histeria. Ainda que os senhores não tenham adquirido um conhecimento sólido nem fixado cada detalhe, espero ao menos que tenham obtido uma ideia dos meios com os quais a psicanálise trabalha, das questões de que ela trata e dos resultados alcançados. Atribuí aos senhores o desejo de que eu tivesse começado a apresentação das neurúruses pela conduta das pessoas neuróticas, pela descrição da maneira como elas sofrem com sua neurose, de como se defendem dela e de como se arranjam com ela. Esse é, por certo, um assunto interessante e que merece ser conhecido, além de não muito difícil de tratar, mas começar por ele não é um procedimento livre de inconvenientes. Corre-se o risco de, dessa forma, não se descobrir a existência do inconsciente e de, por esse caminho, não se perceber a importância da libido, julgando-se, assim, toda a situação a partir do modo como ela se apresenta ao eu dos doentes dos nervos. É óbvio, porém, que esse eu não é uma instância confiável e imparcial. Afinal, o eu é o poder que nega o inconsciente e que o reduziu à condição de reprimido, como, pois, confiar em que ele possa fazer justiça a esse inconsciente? Nesse reprimido se acham, acima de tudo, as demandas rejeitadas da sexualidade, é evidente que jamais poderemos depreender das concepções do eu à extensão e o significado de tais demandas. A partir do momento em que a concepção da repressão se torna clara para nós, ficamos advertidos de que não devemos instaurar uma das partes em conflito e menos ainda a vitoriosa como o juiz da contenda. Estaremos, pois, avisados de que as declarações do eu só poderão nos desorientar. A se dar crédito a ele, o eu esteve ativo em todos os momentos, desejou para si e criou ele próprio os sintomas que apresenta. Sabemos, no entanto, que ele tem de se conformar com boa dose de passividade, a qual, então, deseja ocultar e embelezar. Mas nem sempre ele ousa fazer semelhante tentativa. Nos sintomas da neurose obsessiva, é obrigado a reconhecer que algo estranho se contrapôs a ele, algo de que apenas com muito esforço consegue se defender. Quem não se deixa deter por tal advertência e toma por moeda verdadeira as falsificações do eu, esse encontra facilidade e escapa de todas as resistências que se contrapõem à ênfase psicanalítica no inconsciente, na sexualidade e na passividade do eu. Poderá, assim, como Alfred Adler, afirmar que o caráter neurótico é a causa e não a consequência da neurose, mas não terá condições de explicar um único detalhe da formação dos sintomas ou um único sonho. Os senhores perguntarão, não seria possível fazer justiça à participação do eu no estado neurótico e na formação de sintomas sem negligenciar grosseiramente os fatores desvendados pela psicanálise? E eu respondo, claro que deve ser possível e assim ocorrerá um dia, mas não é a tendência do trabalho psicanalítico principiar desse ponto. Pode-se prever quando essa tarefa se apresentará à psicanálise. Há neurúruses em que a participação do eu é bem mais intensa do que naquelas que estudamos até agora. Nós as chamamos de neurúruses narcísicas. A elaboração analítica dessas afecções nos permitirá avaliar a participação do eu no adoecimento neurótico de forma imparcial e mais confiável. Todavia, uma das relações do eu com sua neurose salta aos olhos de tal forma que ela pode bem merecer consideração desde o princípio. Tal relação não parece estar ausente em nenhum caso, mas pode ser reconhecida com a máxima nitidez em uma afecção que, mesmo hoje, ainda estamos distantes de compreender, a neurose traumática. É preciso que os senhores saibam que, na causação e no mecanismo de todas as formas possíveis de neurose, atuam sempre os mesmos fatores, o que ocorre é que cabe hora a um, hora a outro a importância maior na formação do sintoma. É como numa trupe de atores, em que cada qual tem sua especialidade, o herói, o confidente, o intrigante etc. Cada um deles escolherá a peça que mais beneficia seu papel específico. Desse modo, as fantasias que se convertem em sintomas são evidentes sobretudo na histeria, os contrainvestimentos ou formações reativas do eu dominam o quadro na neurose obsessiva, aquilo a que, no sonho, demos o nome de elaboração secundária ganha, como delírio, proeminência na paranoia, e assim por diante. Assim, nas neuroses traumáticas, em especial naquelas ocasionadas pelos horrores da guerra, surge-nos inequivocamente um motivo egoísta por parte do eu, buscando proteção e vantagem motivo que não é capaz de, sozinho, criar a doença, mas que lhe dá aprovação e a mantém, uma vez que ela se tenha produzido. Esse motivo pretende proteger o eu daqueles perigos cuja ameaça ensejou o adoecimento, e não permitirá a cura até que a repetição de tais perigos não mais pareça possível, ou até que obtenha uma compensação pelo perigo enfrentado. Em todos os outros casos, contudo, o eu demonstra o mesmo interesse no surgimento e na persistência da neurose. Já dissemos que também o sintoma é sustentado pelo eu, pois tem um lado que oferece satisfação à tendência repressora desse eu. Além disso, a resolução do conflito por meio da formação do sintoma é o resultado mais cômodo e mais conveniente para o princípio do prazer, sem dúvida, ele poupa o eu de um grande trabalho interior, sentido como penoso. Há mesmo casos em que o próprio médico é levado a admitir que a neurose, como resultado do conflito, representa a solução mais inofensiva e socialmente suportável. Não se espantem, portanto, se os senhores ouvirem que o médico por vezes toma o partido da enfermidade que combate. Não lhe cabe, no enfrentamento de todas as situações da vida, restringir-se ao papel do fanático pela saúde, ele sabe que, no mundo, não existe apenas a infelicidade provocada pela neurose, mas também sofrimento real, irremovível, e que a necessidade de um ser humano pode requerer o sacrifício da própria saúde, assim, o médico descobre também que, mediante tal sacrifício de um indivíduo, pode-se frequentemente impedir que um infortúnio imensurável se abata sobre tantos outros. Se pudemos dizer que, diante de um conflito, o neurótico sempre busca refúgio na doença, temos de reconhecer que em muitos casos essa fuga é plenamente justificada, e o médico que percebeu esse estado de coisas se retirará em silêncio, pleno de consideração para com o enfermo. Mas não consideremos esses casos excepcionais no restante de nossa discussão. Em circunstâncias normais, o que percebemos é que, desviando-se rumo à neurose, o eu obtém certo ganho interior, o benefício da doença. A ele vem se associar, em várias situações da vida, uma vantagem exterior palpável, que se pode estimar como maior ou menor na realidade. Vejam o caso mais frequente dessa natureza. Uma mulher que é cruamente maltratada pelo marido, e por ele explorada sem nenhum escrúpulo, geralmente encontra a saída na neurose, quando sua constituição assim o permite, quando é muito covarde ou muito ética para secretamente buscar consolo em outro homem, quando não é forte o bastante para contrariar todos os impedimentos exteriores e se separar dele, quando não vê perspectiva de se manter sozinha ou de conquistar para si um homem melhor e quando, além disso, acha-se ainda vinculada. sexualmente a esse marido brutal. A doença se torna, então, sua arma na luta contra a força superior do homem, uma arma que ela pode utilizar para sua defesa e da qual pode abusar para sua vingança. Sobre a doença ela pode se queixar, mas provavelmente não poderia se queixar do casamento. No médico ela encontra ajuda, obriga o marido, normalmente inconsiderado, a poupá-la, a despender dinheiro com ela, a lhe permitir que se ausente de casa e, assim, que se livre por algum tempo da opressão matrimonial. quando tal benefício exterior ou acidental da doença é elevado e não encontra substituto real, os senhores não poderão avaliar como grande a possibilidade de a terapia exercer influência sobre a neurose. Os senhores argumentaram que o que acabo de dizer acerca do benefício da doença depõe inteiramente a favor da concepção que eu mesmo havia rejeitado, isto é, a de que o próprio eu deseja e cria a neurose. Devagar, meus senhores. Talvez esse benefício signifique apenas que o eu tolera a neurose que, afinal, não pode evitar, e que faz dela o melhor proveito possível, se algum proveito é possível obter daí. Esse é apenas um lado da questão e, aliás, o lado agradável. Enquanto a neurose trouxer vantagens, o eu estará de acordo com ela, mas a neurose não possui apenas vantagens. Em regra, logo se revela que o eu fez um mau negócio ao se meter com ela. Pagou muito caro por um alívio para o conflito, e os sofrimentos ligados aos sintomas são talvez um substituto equivalente aos tormentos do conflito, mas provavelmente implicam um aumento no desprazer. O eu gostaria de se livrar desse desprazer causado pelos sintomas, mas não quer abrir mão do benefício da doença, e isso ele não consegue. Verifica-se, então, que o eu não era tão ativo quanto pensava, e isso é um fato que devemos guardar. Meus senhores, ao lidar com neuróticos na condição de médicos, logo abandonarão a expectativa de que aqueles que mais se queixam e reclamam de sua doença são os mais dispostos a receber ajuda e os que menos resistência opõem a ela. O que acontece é, antes, o contrário. Mas, por certo, terão facilidade para compreender que tudo o que contribui para o benefício da doença intensifica a resistência da repressão e aumenta a dificuldade terapêutica. Sobre a porção do benefício da doença que nasce com o sintoma, por assim dizer, temos ainda algo a acrescentar, que se verifica mais tarde. Quando uma organização psíquica como a doença persiste por um tempo maior, ela acaba se comportando como um ser autônomo, manifesta algo como um instinto de autoconservação, constrói uma espécie de modos vivende entre ela e outras partes da vida psíquica mesmo aquelas que, no fundo, lhe são hostis, e é difícil que não surjam oportunidades nas quais ela volte a se mostrar útil e proveitosa, adquirindo uma função secundária, por assim dizer, que confere força renovada à sua existência. Em vez de um exemplo vindo oriundo da patologia, considerem os senhores uma óbvia ilustração extraída da vida cotidiana. Um trabalhador capaz, que ganha seu pão de cada dia, sofre um acidente em seu trabalho e se torna um inválido, trabalhar, ele agora já não pode, mas, com o tempo, passa a receber uma pequena pensão por invalidez e aprende a tirar proveito de sua mutilação na condição de mendigo. Sua nova existência, por pior que tenha se tornado, assenta-se agora precisamente naquilo que pôs fim à sua existência anterior. Se puderem corrigir sua deformidade, os senhores o estarão de início privando de sua subsistência, a pergunta que se coloca é se ele ainda é capaz de retomar seu antigo ofício. Aquilo que, na neurose, corresponde a uma tal utilização secundária da enfermidade, nós podemos juntar, como um benefício secundário, aquele benefício primário da doença. De modo geral, todavia, eu gostaria de dizer aos senhores que não subestimem o significado prático desse benefício da doença, nem permitam que ele os impressione do ponto de vista teórico. A parte aquelas primeiras exceções que já admitimos, esse benefício sempre nos recorda os exemplos da inteligência dos animais que o Berlander que ilustrou nas flígem de Blatter. Um árabe montado em seu camelo segue por uma trilha estreita entalhada na parede íngreme de uma montanha. Em uma curva do caminho, ele se vê de súbito diante de um leão, pronto a dar o bote. O árabe não vê saída, de um lado, a parede vertical, de outro, o abismo, retorno ou fuga são impossíveis, está perdido, julga. O animal, porém, avalia a situação de outra forma. Com o árabe montado no lombo, ele salta para o abismo, e o leão fica a ver navios. Em regra, o auxílio prestado pela neurose não traz melhor resultado para o doente. É possível que venha daí o fato de a resolução de um conflito pela formação de sintoma constituir um processo automático que não pode se mostrar à altura das demandas da vida e no qual o ser humano deixa de utilizar suas forças melhores e mais elevadas. Se houvesse escolha, seria preferível sucumbir em luta honrada contra o destino. Mas, senhores, devo-lhes ainda uma exposição dos demais motivos pelos quais, em minha apresentação da doutrina das neuruses, não parti do estado neurótico comum. Talvez os senhores pensem que não o fiz porque teria, então, maior dificuldade para demonstrar a causação sexual das neuruses. Estariam enganados, porém, nas neuruses de transferência, é preciso antes trabalhar a interpretação dos sintomas, a fim de chegar a essa compreensão. No caso das formas comuns das chamadas neuruses atuais, a importância etiológica da vida sexual é um fato puro e simples, que se apresenta por si só à observação. Deparei com ele há mais de 20 anos, quando, um dia, me perguntei por que, ao examinar doentes dos nervos, suas atividades sexuais eram excluídas regularmente de toda consideração. Na época, sacrifiquei minha popularidade com os pacientes por causa dessa investigação, mas, depois de breve empenho, pude formular a tese de que na vida sexual normal não existe neurose referi a minha neurose atual. Sem dúvida, essa tese passa facilmente ao largo das diferenças individuais entre as pessoas, além de padecer da imprecisão inerente ao juízo do que vem a ser normal, mas que ainda conserva seu valor para uma orientação mais geral. Naquele tempo, cheguei mesmo a estabelecer relações específicas entre certas formas de neurose e determinadas práticas sexuais nocivas, e não duvido que minhas observações se repetissem hoje, caso os doentes me oferecessem material semelhante. Com bastante frequência, verifiquei que um homem que se contentava com certo tipo de satisfação sexual incompleta a masturbação, por exemplo, padecia de determinada forma de neurose atual, e que essa neurose prontamente dava lugar a outra, caso ele trocasse seu regime sexual por outro igualmente repreensível. Podia, assim, depreender da mudança no estado do doente a variação ocorrida em sua vida sexual. Aprendi também, por essa época, a insistir nas minhas suposições até superar a insinceridade dos pacientes e obrigá-los à confirmação delas. É fato que, depois disso, eles preferiam procurar outros médicos, não tão havidos de informação acerca de sua vida sexual. Tampouco pude deixar de perceber que as causas do adoecimento nem sempre apontavam para a vida sexual. Um doente podia, de fato, ter adoecido em consequência de uma prática sexual danosa, outro, porém, em razão de ter perdido sua fortuna ou de ter passado por uma doença orgânica extenuante. A explicação para essa variedade veio mais tarde, quando adquirimos a compreensão das conjecturadas relações entre o eu e a libido, e ela se revelou tanto mais satisfatória quanto mais profunda se fez tal compreensão. Uma pessoa só adoece de neurose quando o seu eu perde a capacidade de acomodar de alguma maneira a libido. Quanto mais forte o eu, mais fácil lhe será o cumprimento dessa tarefa, toda a debilidade do eu, qualquer que seja a causa, há de produzir o mesmo efeito que uma intensificação desmedida da demanda da libido e, assim, possibilitar o adoecimento neurótico. Eu e libido possuem também outras relações, mais íntimas, as quais, no entanto, ainda não surgiram no horizonte que ora consideramos e que, por isso, não busco explicar aqui. Essencial e esclarecedor para nós permanece o fato de que, em todos os casos independentemente do caminho que conduziu ao adoecimento, os sintomas da neurose são sustentados pela libido e, assim, dão testemunho do uso anormal dela. Agora, porém, devo chamar a atenção dos senhores para a diferença decisiva entre os sintomas das neuroses atuais e aqueles das neuroses psíquicas, das quais o primeiro grupo, o das neuroses de transferência, tanto nos ocupou até agora. Em ambos os casos, os sintomas vêm da libido, constituindo, portanto, usos anormais dela, satisfação substitutiva. Mas os sintomas das neuroses atuais, pressão no interior da cabeça, sensação de dor, irritabilidade em um órgão, enfraquecimento ou impedimento de uma função não tem um sentido, um significado psíquico. Eles não apenas se manifestam sobretudo no corpo, como sucede com os sintomas histéricos, por exemplo, como são também processos inteiramente físicos, em cujo surgimento não atuam os complicados mecanismos psíquicos de que tomamos conhecimento. São, de fato, aquilo que por tanto tempo se acreditou que eram os sintomas psiconeuróticos. como podem, então, corresponder a aplicações da libido, que conhecemos como uma força que atua nas psique? Isso, meus senhores, é muito fácil. Permitam-me recordar uma das primeiras objeções levantadas contra a psicanálise. Dizia-se que ela buscava uma teoria puramente psicológica dos fenômenos neuróticos e que o fazia em vão, porque teorias psicológicas jamais poderiam explicar uma enfermidade. As pessoas preferiam esquecer que a função sexual não é coisa puramente psíquica, assim como tampouco meramente somática. Ela influencia tanto a vida do corpo como a da psique. Se, nos sintomas das psiconeuroses, vimos manifestações de distúrbios na atuação psíquica da função sexual, não nos espantará descobrir nas neurúruses atuais consequências somáticas diretas dos distúrbios sexuais. Para a compreensão desses, a clínica médica nos fornece valioso indício, que já foi levado em conta por pesquisadores diversos. Tanto nos detalhes de sua sintomatologia como na peculiaridade de influenciar todos os sistemas de órgãos e todas as funções, as neurúruses atuais manifestam inequívoca semelhança com os estados patológicos decorrentes da influência crônica de substâncias tóxicas estranhas e da súbita retirada delas, ou seja, com as intoxicações e os estados de abstinência. Esses dois grupos de afecções se aproximam ainda mais pela mediação de estados que também aprendemos a relacionar com o efeito produzido por substâncias tóxicas, como a doença de Bazedove, mas, nesse caso, não por toxinas estranhas introduzidas no corpo, e sim por aquelas produzidas pelo próprio metabolismo. O que quero dizer é que, diante dessas analogias, não podemos deixar de ver as neurúruses como consequências de perturbações, em um metabolismo sexual, seja porque essas toxinas são produzidas em quantidade maior do que aquela com a qual uma pessoa é capaz de lidar ou porque circunstâncias internas, e mesmo psíquicas, estão prejudicando a utilização correta dessas substâncias. Desde sempre a psique popular rendeu tributo a suposições desse tipo sobre a natureza do desejo sexual, ela chama o amor de embriaguez e atribui a poções do amor o nascimento da paixão, com o que, de certo modo, desloca seu agente para o exterior. Esta poderia ser, para nós, uma oportunidade de lembrar as zonas erógenas e a afirmação de que a excitação sexual pode ter origem nos mais diversos órgãos. De resto, porém, a expressão metabolismo sexual, ou química da sexualidade, é, do nosso ponto de vista, desprovida de conteúdo, nada sabemos a seu respeito e não podemos sequer nos decidir se devemos supor a existência de duas substâncias sexuais as quais chamaríamos, então, de masculina e feminina ou nos contentar com uma única toxina sexual, na qual nos caberia identificar a portadora de todos os efeitos estimulantes da libido. Deu edifício que erguemos da teoria psicanalítica é, na realidade, uma superestrutura, que um dia deverá ser assentado sobre o seu fundamento orgânico, mas este ainda não conhecemos. Como ciência, a psicanálise não se caracteriza pela matéria de que trata, e sim pela técnica com que trabalha. Pode-se aplicá-la tanto à história da civilização, ao estudo da religião e da mitologia como à teoria das neurússes, sem com isso violentar sua natureza. Ela não faz nem pretende fazer outra coisa que não seja desvendar o inconsciente na vida psíquica. Os problemas das neurússes atuais, cujos sintomas decorrem provavelmente de dano tóxico direto, não oferecem nenhum ponto de acesso à psicanálise, ela pouco pode fazer para aclará-los, cabendo-lhe, pois, deixar essa tarefa à pesquisa médico-biológica. Talvez os senhores compreendam agora porque não escolhi outra ordem para a minha exposição. Tivesse eu prometido uma introdução à teoria das neurússes, sem dúvida o caminho correto teria sido partir das formas simples das neurússes atuais rumo aos adoecimentos psíquicos, mais complexos, decorrentes da perturbação da libido. Quanto às primeiras, eu precisaria reunir tudo o que aprendemos, ou acreditamos saber, de diversas fontes, e, no caso das psiconeuroses, a psicanálise trataria, então, de elucidá-las, na qualidade de instrumento técnico mais importante para isso. Contudo, o que pretendi fazer e anunciei foi uma introdução à psicanálise, para mim, era mais importante que os senhores adquirissem uma ideia da psicanálise do que certos conhecimentos acerca das neurússes, razão pela qual eu não podia pôr em primeiro plano as neurússes atuais, infrutíferas no que concerne a psicanálise. Creio, de resto, ter feito a escolha mais proveitosa para os senhores, pois, graças ao alcance de suas premissas e às suas conexões abrangentes, a psicanálise merece um lugar no interesse de toda pessoa culta, já a teoria das neurússes é um capítulo entre outros da medicina. De todo modo, os senhores abrigarão a justa expectativa de que dediquemos alguma atenção também às neurússes atuais. A íntima conexão clínica que elas têm com as psiconeuroses já nos obriga a fazê-lo. Então devo-lhes comunicar que diferenciamos três formas puras de neurose atual, a neurastenia, a neurose de angústia e a hipocondria. Mesmo essa afirmação não se acha livre de objeções. É verdade que esses termos são empregados, mas seu conteúdo é indefinido e oscilante. Há médicos que resistem a toda distinção no confuso mundo dos fenômenos neuróticos, a qualquer destaque de entidades clínicas ou doenças particulares, e que não reconhecem nem mesmo a separação entre neurússes atuais e psíquicas. Parece-me que vão longe demais e que não tomaram o caminho que leva adiante. Ocasionalmente, as formas de neurose mencionadas ocorrem de maneira pura, mais frequente é, no entanto, que se misturem entre si e com uma afecção psiconeurótica. Esse fato não precisa nos levar a abrir mão da separação entre elas. Pensem na diferença entre o estudo dos minerais e o das pedras na mineralogia. Os minerais são descritos em sua individualidade, de certo com base no fato de que, como cristais, apresentam-se a miúde claramente apartados de seu entorno. As pedras consistem em misturas de minerais que, com certeza, não se juntaram por acaso, mas em consequência das condições de seu surgimento. Na teoria das neurússes, compreendemos ainda muito pouco sobre o curso de seu desenvolvimento para podermos criar algo semelhante à petrologia. Mas, sem dúvida, estamos corretos se primeiramente isolamos da massa as entidades clínicas que podemos reconhecer, comparáveis aos minerais. Uma relação digna de nota entre os sintomas das neurússes atuais e das psiconeuroses oferece-nos outra importante contribuição para o estudo da formação dos sintomas nestas últimas. O sintoma da neurose atual é, com frequência, o núcleo e estágio preliminar do sintoma psiconeurótico. Uma relação desse tipo pode ser observada da maneira mais nítida entre a neurastenia e a neurose de transferência a que se dá o nome de histeria de conversão, entre a neurose de angústia e a histeria de angústia, mas também entre a hipocondria e aquelas formas que mais adiante serão mencionadas sob os nomes de parafrenia, dementia, praia, coche e peranoia. Tomemos como exemplo o caso de uma dor de cabeça ou dor lombar estéricas. A análise nos mostra que, mediante condensação e deslocamento, ela se tornou sucedâneo da satisfação para toda uma série de fantasias ou lembranças libidinais. Mas essa dor também já foi real, outrora foi um sintoma diretamente tóxico-sexual, expressão física de uma excitação libidinal. Não pretendemos, de modo algum, afirmar que todos os sintomas histéricos possuem tal núcleo, mas o fato é que esse é frequentemente o caso e que todas as influências que a excitação libidinal exercem sobre o corpo normais ou patológicas têm preferência na formação dos sintomas da histeria. Elas desempenham o papel do grão de areia que o molusco envolve em camadas de madriperola. Da mesma forma, os sinais passageiros de excitação que acompanham o ato sexual são empregados pela psiconeurose como o material mais conveniente e apropriado para a formação de sintomas. Semelhante processo oferece particular interesse diagnóstico e terapêutico. Não é raro suceder em pessoas predispostas à neurose, mas que não têm uma neurose evidente, que uma alteração física de natureza patológica uma inflamação, digamos, ou algum ferimento põe em marcha o trabalho da formação do sintoma, que, então, transforma rapidamente o sintoma que lhe é dado pela realidade em representante de todas as fantasias inconscientes que se acham à espreita de um meio de expressão do qual se apoderem. Em um caso assim, o médico tomará hora um, hora outro caminho terapêutico, ou desejará eliminar o fundamento orgânico, sem se preocupar com sua estridente elaboração neurótica, ou combaterá a neurose surgida oportunamente e dará pouca atenção ao seu ensejo orgânico. O sucesso provará correção ou incorreção de uma ou de outra abordagem, Dificilmente podemos estabelecer prescrições gerais para esses casos mistos.